Olá, tudo bem? Eu sou a Cristiana e agora eu vou te apresentar os novos lançamentos que chegaram do kit 46. Como você já sabe, o kit 46 é composto de vários shorts, vários modelos de tamanho 36 ao 44. Shorts de altíssima qualidade, lindos, olha os detalhes. Alguns já acompanham o sim. Peça o meu CNPJ e confira que é correspondente ao mesmo número das contas bancadas. Temos conta Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Não perca a promoção. Comprando 30 shorts, eu te envio via CEDEX. Em 5 dias, chega na sua casa. Fique no aguardo do seu pedido.